Salve, salve moçada, e aí belezinha, tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão insano aqui de Free Fire Hoje, dia 8 de dezembro, eu tô gravando esse video pela parte da manhã Pra trazer a notícia muito importante aí, galerinha, que talvez você não esteja sabendo Mas chegou, né mano? Chegou aí a gola alta preta A camisa aí, uma das camisas mais raras, que está sendo muito aguardada aí à volta dela Não só ela, com uma calça angelical, bandeirão, bandeirão já veio, agora chegou ela, mano Se liga neste evento que chegou hoje, dia 8 de dezembro, mano É os níveis de desconto, como é que funciona esse evento, mano? Esse evento, alguém já tinha comentado, se não me engano, acho que foi o Umboville Que vazou esse banho aqui, dizendo que ia chegar, e chegou hoje pela parte da manhã, mano Se não me engano, acho que chegou, era 4 horas da manhã, a hora que chegou Só que eu não gravei logo, deixei pra gravar hoje cedo, porque aí vocês iam poder ter a certeza do evento Como é que funciona, mano? Você consegue até 90% de desconto Mas calma aí, que esse evento é diferenciado dos outros, mano E além da gola preta, também chegou esse pacote É o personagem macabro aí, muito louco, né mano? É só que, mano, que skin mais sinistra, né? Vamos lá, como é que funciona esse evento, mano? São 3 níveis de desconto, podendo chegar no máximo de 90%, tá? Pra você liberar o segundo, você precisa gastar pelo menos 200 diamantes E aqui, 450 diamantes, beleza? Vamos ver o que mais que tem aqui Neste evento Opa, deixa eu finalizar aqui Você gira aqui o primeiro desconto pra você liberar aqui, tá? Vamos ver aqui, só pra ter desencarro de consciência, ó Olha lá, como jogar Você gira o primeiro, você vai ter o desconto Depois que você teve o desconto, você vai ter o segundo, vai ser liberado, tá? Acumule desconto, diamantes, gastos, para desbloquear o nível 2 e 3, tá? Então quando você for gastando os diamantes, vai liberando aqui os níveis 2 e 3, beleza? E a premiação, tá aqui A premiação, várias premiações, dependendo do nível, tá? As regras Vamos lá, ó Gire pra conseguir descontos Esse desconto pode ser usado para todos os níveis do nível 1 Após o desconto nível 1 desbloqueado Você pode consumir comprando os itens do nível 1 E o desconto adquirido até atingir o certo consumo de diamantes do nível 2, será desbloqueado Vamos ver se na prática aqui, né, mano? Pera aí que eu vou espirrar Eita! Eita, nós! Bom dia, galera Eita, eu não vou cortar esse vídeo, não, mano Vou ter que colocar ele inteiro Então vai ter que ficar com esse espio aí mesmo Vamos nós Então, vamos lá Vamos girar aqui pelo primeiro desconto Vamos ver quanto que a gente vai conseguir Lembrando que minha conta, mano, da Garena, ela dá uma cacetada aí, ó Consegui 74% de desconto Pra eu estar comprando qualquer coisa aqui, tá? Pra liberar o segundo, eu preciso gastar, ó 200 diamantes Mano, a Garena apelou aqui comigo, hein, velho Ó, gaste 200 diamantes pra desbloquear o nível 2 Até conseguir descontos especiais Descontos maiores, né? O que é que eu vou comprar aqui, velho? Por 200 de... Mano, isso aqui tudo já... Que caixa é essa, mano? Caixa de atividade 3 Mano, essa aqui eu não sei o que é não, cara Bem, vou comprar Confirmar 4 dessa aqui Por 31 diamantes Barato até Não sei o que que é essa caixa Mas vou comprar ela Comprei ela Ó, pode ver que já subiu aqui, ó Eu preciso gastar 200 pra poder liberar a gola preta Então eu vou comprar agora Ticket de diamante, mano Eu sou... Sou fronado no Ticket de diamante Eu já tenho uma porrada de Ticket de diamante É... Vamos ver o que eu compro mais aqui Esse monte aqui, ó Easy birra Esse aqui eu já tenho Ticket de arma royale, mano Eu vou pegar Ticket de arma royale Camisas Dessas de camisas aqui, mano Mas essa de camisas, se eu não me engano, acho que eu já tenho Calça também Eu já tenho Caixa mega de desconto Essa que eu não lembro o que que vem nela Por 25 diamante Vou comprar também, velho Tá baratinho Né? Poderia tá mais barato Mas tá bom Vamos aqui Esse tênisinho vermelho, cara Eu não lembro se eu tenho ele Mas eu vou comprar, então Isso aqui Pronto, ó Já gastei 157 Eu preciso gastar mais 20 e algumas coisas aqui Mais 43 Tá? Então deixa eu ver aqui o que que eu posso comprar com 43 Tem essa caixa aqui Essa aqui eu já tenho Essa aqui também eu já tenho Vou ter que pegar o sapato mesmo, mano É a única coisa que eu acho Eu acho que talvez eu não tenha Então eu vou ter que comprar ele Calculei errado Eu gastei mais do que 200 Sobrou 128 Beleza E agora Eu liberei aqui o nível 2 Então no nível 2 Eu vou girar Pra somar esse desconto Com esse 74 Tá? E aqui vai ser a mesma coisa Vou liberar o nível 3 Pra liberar essa skin aqui Eu preciso gastar 450 dimas, tá? Então vamos girar aqui E vamos ver quanto mais por cento Eu vou conseguir pra pegar a gola preta 7% só, mano Porra, pelou, hein? 81% A galera me deu aqui desconto Então pra gola preta Vai sair por 151 dimas, mano Tá? Então aí agora Eu vou deixar quieto aqui Porque eu vou precisar Fazer uma carga De pelo menos 5 reais aí Se eu quiser pegar a gola preta, né? A gola alta preta, né? E além dela Ainda vem essas outras skins aqui Essas outras coisas aqui Então pra eu liberar A skin principal Eu vou precisar gastar mais do que? Mais 242, tá? Então no caso Eu gastei 351 aqui Ficaria faltando gastar mais 100 diamantes E aqui em alguma outra coisa Pra liberar a skin E ela vai me levar Mais um desconto, tá? Quando eu vier pra cá Ele vai liberar mais um desconto aqui Pra poder abrir essa skin aqui Pra ver quanto que eu vou gastar nela Ela é 1499 Mas com desconto Como eu já tenho 80 Se eu conseguir mais 10 Mais 8% Eu conseguiria 88 Se eu conseguir mais 9 Eu vou conseguir os 90% E pegaria ela com 90% Ou seja Sairia por 148 142 dimas Essa skin principal Além Tem aqui, né? O Elfo azul Tem várias outras coisas aqui Mas a ideia do vídeo aqui Galera Mostra pra vocês Como é que funciona Então pra você Gira o primeiro desconto E você gasta Não tá tão roubado Igual muita gente Igual muitos outros eventos Que a galera já trouxe Que vem bem roubado Esse não Esse tá bem baratinho As coisas Tá bem Bem Eu digo assim Que tá Meio justo Entendeu? Meio justo Não digo que tá Bem justo Mas tá Tá bacana, mano Porque tipo Com pouco diamantes Com menos de 600 diamantes Aí você vai conseguir pegar Com certeza A camisa Da gola preta E tipo assim, mano Não é 600 diamantes Que você vai gastar Na camisa, né mano É 600 diamantes Que você vai gastar Comprando aí Várias outras coisas Pra enfim Chegar na camisa, né? Então eu acho Que tá compensando Eu vou tentar Depois ver Ou agora Não sei Eu vou tentar Ver se eu consigo Fazer aí Pra pegar Essa camiseta aí Que é uma das camisas Que eu sempre quis ter Tá? Então vamos ver Se a gente consegue Pegar ela Muito bem Pra eu conseguir Pegar ela Então eu teria Que gastar Eu teria Que gastar não Ela já saiu Com 151 diamantes Vamos ver Se já dá De comprar ela Diamantes Insuficiente Mas é um evento Bacana, mano Vamos ver aqui Agora eu acho Que vai dar Vou entrar aqui Porque é uma camisa Cara Eita É uma camisa Que eu sempre quis ter Então vamos ver Se tá De comprar ela Agora Agora deu 282 Pronto Peguei a camisa Gola preta Que é uma camisa Que eu queria Há muito tempo E agora Mano Eu preciso Gastar aqui Só Um Vai dar 60 É 41 Dimos Pra poder Liberar A skin Principal E ver Com quanto Que ela Vem Eu sei Que ela Não vai Vem Por menos Disso Então Deixa eu ver Alguma coisa Que eu poderia Comprar Aqui Seria o ticket Arma Royale Porque Essas duas Eu já tenho Aqui tem Outra caixa Dessa Aqui Mano Mano Essa caixa Aqui tá Muito Da hora Eu não sei O que Que essa Caixa É Vamos Ver Lá O que Que ela Vem Né Enquanto Retaliação Tóxica Pra quem Me acompanha No Instagram Mostrei Na hora Que eu Peguei Ela Então Se você Não Me Segue No Instagram O link Tá Na Descrição Faça Lá Me Segue Lá Seguindo Anjos Cibermédicos Aqui Mano Nem Perca Porque Eu Achei Muito Pé Que Se Essa Skin Vamos Ver Aqui Assiste Drops Né Drops Para Stream Que Você Assistindo 30 Minutos De Stream Selecionados Para Prêmios Especiais Você Pode Ganhar Isso Aqui Assistindo 30 Minutos De Cada Um Deles De 7 A Nove De De Mais Que Tem Não Tem Então Vamos Lá No Cofre Ver O Que É Aquela Caixa Vamos Lá Deixa Eu Ver O Que É Aquela Caixa De Itens Olha Mano Eu Ganhei Uma Caixa Aqui Dessa Skin Essa Caixa Caixa Mega Desconto Eu Peguei Duas Dessa Opa Ganhei A Calça Show E Aqui Agora Vamos Ver Aquela Caixa Amarela Que Que Vem Naquela Caixa Amarela Laranja Sei Lá Eu Sou Daltônico Então Não Sei Essa Aqui Aposta Que Essa Caixa Que Vem Essa Esquinha Que O Pacote Púlios Dourado Além Dessas Outras Ali Mano Eu Sei Que Vai Vem Tudo Vai Moedinha Quer Essa Calça Que 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 Eu Ganhei Legal Hein Eu Queria Primeiro Pacote Lá Mas Já Que Não Vem Tá Bom Mas Que O Sapatinho Vermelho Que Eu Não Tinha Mesmo Achei Que Eu Tinha Mas Não Tinha Beleza Então Galera Que Que Vocês Acharam O Evento Tá Fácil Não Tá Tá Roubado Eu Achei Mano Um Eventos Bacana Não Tá Tão Achei Legal Nível De Desconto Deixa Eu Só Recuperar Aqui Meus 3 Dimas Que Gastei Agora Aqui Sempre Quando Você Comprar Alguma Coisa É Sempre Bom Você Vim Aqui Recuperar O O CS Ranqueado Cara Tá Então Tá Aqui E Pra Você Ver O Que A Premiação Tá Aqui A Premiação Vai Ser Essa P90 E Esse Banner De Mestre Tá Isso Que Vai Acontecer Quando Você Pegar Aqui Quando Você Pega Mestre E Cara Olha Só Agora Que Eu Vim Ver Olha Que Skin Da Hora Que Tá Aqui Na Patente Da Ranqueada Vamos Ver Se Pessoas Falaram Que Ela Viria Aqui No Toque De Rank Vamos Ver Se Já Tem Aqui Toque 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 De Patente Mudaram Toque De Patente Ainda Não Chegou Ela Aqui Não Disseram Que Ela Ia Chegar Aqui Vamos Aguardar Pra Ver A Da Que Veio Essa Feminina Que A Gente Já Pegou Beleza E Aqui É O Tigrino A Partido De Nove Diamantes Que Eu Já Girei Alguns E Não Consegui Agora Foi Pra 299 Pra Tentar Pegar Que Provavelmente Vai Vim Pinguim Mano Por 299 A Garena Que Me Deu Uma Ai Garena Tá Bom Deixa Ver Se Sorte Bem Galera Esse É Vídeo Espero Que Vocês Tenham Curtido E Comenta Se Você Já Conseguiu Pegar Essa Esquim Do Ouro Royale E Se Você Conseguiu Pegar A Camisa De Gola Preta Vou Até Colocar Ela Caraca Doisão Agora Vou Fazer Um Doido Que Eu Queria Muito Fazer Se Ligue Galerinha Já Vai Deixando Like Se Você Curtiu O Vídeo Mano Se Inscreve No Canal Ative As Notificações Passa Lá No Instagram Para Você Não Perder Os Próximos Vídeos Beleza E Também Claro Não Perder As Possíveis Sorteios Que Vou Estar Fazendo Lá Para Isso Você Vai Ter Que Esscrito Lá Mano Porque Aliás Está Me Trazendo Os Eventos Para Você Está Agora Top Então Pois É Então Não Tenho Ainda Condições Mas Futuramente Se Deus Quiser Bater 100 Mil Inscritos As Coisas Vai Melhor Porque A gente Pode Fazer Parcerias Com Outras Pessoas Outros Canais Para Estar Divulgando Em Troca A gente Está Conseguindo Gift Card Para Sortear Para Vocês Então Conto Com A A A A De Vocês Para Poder A A Vocês Então Isso Galera Vou Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus e eu fui Tchau.